Isabel Canori Mora foi uma mãe de família italiana visionária, mística, profetisa e a terceira trinitária beatificada pelo Papa João Paulo II em 1994. Ela nasceu de uma família profundamente cristã. Do matrimônio de seus pais nasceram 12 filhos, seis dos quais morreram nos primeiros anos de vida. No dia 10 de janeiro de 1796, na igreja de Santa Maria em Campo Carleu, Isabel da esposa de Cristóforo Mora, jovem advogado, filho de um médico rico. Depois de alguns meses, Cristóforo se enamora com outra mulher, traz sua esposa e negligencia sua família, reduzindo ela à pobreza. Isabel reage aos maus tratos físicos e psicológicos com total fidelidade. Com o marido, tem os filhos, Mariana em 1799 e Maria Lucina em 1801. Após o abandono do esposo, foi forçada a viver trabalhando com suas próprias mãos, para seguir ao cuidado de suas filhas, Mariana e Lucina. Mesmo assim, dedicou muito tempo à oração e ao cuidado dos pobres e enfermos. Entregou sua vida pela conversão do marido, pelo Papa, pela igreja e pela cidade de Roma. Morreu no dia 5 de fevereiro de 1825 e foi sepultada na igreja de São Carlo, a Lei Quatro Fontane. Pouco tempo após a sua morte, seu marido se converte. Entra também na Ordem Circular dos Trinitários, que vem a ser, em seguida, frade menor, conventual a sacerdote, como Isabel havia previsto. De repente, eu vi um mundo em completa revolução. A Ordem e a Justiça não reinavam mais. Os sete pecados capitais pareciam ter chegado ao triunfo. Por todos os lados, imperava a injustiça, a mentira, a libertinagem e toda sorte de iniquidades. No dia da festa de São Pedro, em 1820, tive a seguinte visão. Todos os fiéis que haviam guardado em seu coração a fé em Jesus Cristo, assim como os religiosos e religiosas que conservavam fielmente o espírito do seu instituto, se viram amparados debaixo de grandes árvores, amparados e livres de um horrível castigo. Porém, ai dos religiosos que não observam as regras, ai, ai de todos os sacerdotes indignos do Deus Todo-Poderoso. Ai dos sacerdotes que se entregam à libertinagem, ai dos sacerdotes que se deixam levar ao máximo pela moderna filosofia, condenada pela igreja, estes miseráveis, por sua detestável conduta de negarem a fé em Jesus Cristo, perecerão sob o braço exterminador da justiça divina, da qual nenhum escapará. Repentinamente, se levantou um vento impetuoso e violento, cujo silvo se parecia com o rugido de um leão. O terror e o espanto se espalharam entre os homens, até mesmo entre os animais. Todos os homens que se rebelaram foram mortos e despedaçados sem piedade. Durante este sangrento combate, a mão vingadora de Deus cairá sobre aqueles desgraçados e em sua onipotência castigará o orgulho e a temeridade dos mesmos. Ele se servirá do poder das trevas para exterminar estes homens sectários, que quiseram deitar a igreja por terra e abalá-la até os fundamentos. Estes homens, em sua audaz malícia, pretendiam derrubar a Deus de seu trono supremo. Porém, ele se rirá deles e, a um sinal de sua mão poderosa, castigará a estes pérfidos e blasfemos, permitindo que as suas protestades tenebrosas saiam do inferno para executar a justiça. Então, legiões de demônios percorrerão o mundo inteiro e, pelas grandes ruínas que causaram, executarão as ordens da divina justiça. Todos atacarão e destruirão as famílias, as propriedades, as cidades, os povos, as casas e nada será perdoado do que existe na terra, permitindo Deus que estes difamadores e mentirosos sejam castigados por terem acreditado nestes demônios, dando-lhes morte rápida e bárbara, porque voluntariamente se submeteram ao poder do inferno, fazendo-se aliados contra a justiça divina. A fim de que meu pobre espírito se compenetrasse bem deste sentimento de justiça, Deus me mostrou uma prisão. Vi, então, abrir-se uma espantosa caverna de fogo, de onde saía uma multidão de demônios que, havendo tomado a forma de bestas, vinham a infestar o mundo, deixando por todos os lados apenas carniça e ruínas. Feliz dos bons e verdadeiros católicos, eles terão a seu favor a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo, que vilarão sobre suas pessoas a fim de não lhes aconteça nenhum dano, nem aos seus bens, nem a eles mesmos. Os maus espíritos devastarão todos os lugares onde Deus tenha sido ultrajado, blasfemado e tratado de maneira sacrílega. Estes lugares serão arruinados, aniquilados e deles não sobrará nem ruínas, nem vestígios. Estes lugares serão arruinados, nem vestígios. Estes lugares serão arruinados, nem vestígios.